Meu nome é Bruce Banner e eu tô furioso. Não, não, não furioso tipo o Hulk. Furioso comigo mesmo, por questionar minha equipe. O Homem de Ferro, Capitão América e o Pantera Negra. O Thanos lançou um ataque enorme na cidade de Nova York com uma nova forma de tecnologia. E eu questionei nossa tática. E quando não se está unido, as pessoas tendem a se machucar. E por pessoas... Quero dizer eu. Mamãe, o Hulk me salvou. Eu tenho que salvar ele agora. O Hulk sabe se cuidar sozinho, querida. Hulk faz mais que se cuidar sozinho. Hulk, esmaga! Hulk acaba com isso agora! Vingadores! Eu fiz diagnóstico sobre a tecnologia que o Exército do Thanos está usando. E temos que mudar a tática. Acione suas armas de pulso. Hulk não precisa de arma. Hulk é arma! Hulk está estranho. Mas Hulk ainda consegue parar, verme fraco. Hulk, me escute. O Thanos está usando tecnologia que ataca nossos pontos fortes. Saiba que a radiação gama é a fonte da sua força e está absorvendo ela. Mas estamos preparados para isso. Use sua arma de pulso. Hulk não precisa de tecnologia. Hulk só precisa dos punhos. Hulk, acione a arma. Use ela. Vai? Usa? É um pouco grande para o meu pulso, né? Não é para você usar quando for o banner. É para ser usada quando você for o Hulk. Para acionar a armadura Mac. Eu agradeço a ideia, Tony. Mas é necessário? É como colocar um tanque num tanque, não é? Essa não é uma má ideia. Mas não, não é. Como eu já expliquei, a armadura Mac é uma maneira de aumentar a sua força. Não temos ideia de que tipo de adversários vamos enfrentar no futuro. Então, precisamos estar preparados. Tony, já falamos sobre isso. O Hulk já é perigoso o suficiente. Quanto mais força eu preciso liberar? E se for demais? E se acabar custando vidas? E se acabar salvando vidas? Olha, Bruce, eu fiz a pesquisa. Posso te mostrar todo tipo de informação que sustenta o meu argumento. Mas a verdade é que eu te conheço. Eu me sinto confiante na sua segurança. Mas sério, só tem uma maneira de descobrir. Então eu acho que vamos ter que esperar até a hora chegar. Só uma maneira. Hulk, agora acione a arma de pulso. Use ela. Hulk julgou mal essa armadura. Hulk não precisa de armadura nova. Mas Hulk gosta dela. Hulk vai te abrir igual lata de sardinha. Aí, Hulk. Que bom que decidiu se juntar à equipe. Porque parece que temos companhia. Parece que não me vesti para a ocasião. Oh, te dá uma armadura. Metade do preço. Hum, engraçado. Cuidado, Hulk. O Thanos não apareceria se não tivesse algum truque na manga. Escolha estranha de palavras considerando a tecnologia que vocês têm em suas mangas. E eu pensava que eu sempre escolhia luvas como armas. Aproveitem seus brinquedinhos enquanto podem. Mas lembrem-se. A coisa sobre brinquedos é... Que uma vez que alguém ganha um novo... Todo mundo quer um! E aí E aí Tchau, tchau.